olá pessoal sejam muito bem vindos ao nosso canal hoje trago imagens belíssima de uma das praias mais bonitas do nosso rio tapajós então fique com a gente até o final desse vídeo e aprecie com a gente esse belo local e também através desse vídeo você poderá estar participando de um sorteio de uma camiseta da loja virtual cantinho da lao então fique com a gente até o final para maiores informações valeu localizada a margem direita do rio tapajós a praia de ponta de pedras é um belo cenário para curtir durante todo o dia distante 36 quilômetros do centro de santarém e 27 quilômetros de altera do chão a praia da ponta de pedras é acessível tanto por estrada podendo vir de carro ou de ônibus quanto pelo rio tapajós podendo vir de barco a praia além da areia branca e fina é marcada também por formações mais rochosos o visual é raro e por isso a prece difere das demais nesta época do ano onde o nível do rio se encontra mais baixo o visual é cada vez mais atrativo e aí e aí e aí e aí e aí com uma profeta de restaurantes a praia é um ótimo destino para os turistas que preferem praia com infraestrutura e as construções rústicas dos restaurantes ficam afastadas e na beira rio permanecem apenas as cabanas de palha ou guarda-sol com as cadeiras repletas de turistas ainda que o movimento seja grande nos fins de semana a praia é bem extensa e fica possível ficar mais isolado com poucos passos pela areia você já terá a sensação de ter uma praia só sua e sem abrir mão da proximidade com bom serviço de restaurantes e aí 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 obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí